E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre foco, como manter o foco no objetivo. Eu fui um dos primeiros caras, na verdade foi o primeiro cara, primeiro apostador a atingir 100 mil seguidores no YouTube e o que eu precisei ter para atingir essa marca foi principalmente foco, então vou passar um pouco da minha experiência sobre foco, produtividade aqui para vocês mas antes de eu passar esse conteúdo, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal também porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo, beleza? Esse vai ser um conteúdo um pouco diferente do que eu estou acostumado a trazer aqui para vocês, um conteúdo sobre análise de jogos, um conteúdo técnico sobre apostas um pouco das minhas experiências dentro das apostas, esse vai ser mais voltado para o lado pessoal e profissional, de você se manter focado para você atingir todos os seus objetivos e vai se vir para todo mundo, não só apostadores, mas também qualquer área de atuação que você exerça, qualquer serviço que você preste para a comunidade vai se vir todo o ensinamento que eu vou passar aqui para vocês, beleza? Então vamos lá, o foco é para você atingir um foco máximo, para você atingir aquele objetivo máximo que você quer que é o que muita gente quer por aí, por exemplo, conseguir comprar uma casa, conseguir comprar um apartamento, conseguir comprar um carro, terminar uma faculdade ter um canal no YouTube, atingir 100 mil seguidores no YouTube, buscar lucratividade nas apostas, ter foco para assistir jogos ao vivo entre outras coisas mais, foco para conseguir comprar uma fazenda então você pode fazer isso através de três pontos, que no meu ponto de vista são essenciais o primeiro deles, você tem que querer, você tem que desejar muito aquilo se for uma coisa que você coloca na sua cabeça que você quer, então você vai realmente querer aquilo e você vai em busca para você poder conseguir então se você quer ter um carro, se você quer concluir sua faculdade, você vai concluir, não tem nada que te impeça agora se for uma parada que você não gosta, se for uma parada que você não curte se for uma parada que você está fazendo só por fazer ou então fazendo só para ter o dinheiro para pagar as contas no final do mês ou fazendo porque alguém te obrigou a fazer, seu pai, sua mãe alguma pessoa disse que é para fazer porque dá bom e você está fazendo só por fazer infelizmente você não vai conseguir manter o foco por muito tempo você vai fazer um período e daqui a pouco você vai desistir então a primeira coisa para você poder atingir o foco máximo é querer, desejar, desejar bastante aquela coisa segunda coisa, você precisar, você precisa precisar você tem que necessitar aquela coisa, tem que ser uma necessidade sua, básica então por exemplo, se você anda de ônibus e você está cansado de andar de ônibus você demora muito tempo andando de ônibus, você gasta muito tempo você corre o risco de ser assaltado andando de ônibus então nesse sentido você precisa de uma moto, você precisa de um carro então você necessita de um veículo, você não só quer um veículo não só pelo seu ego, mas também por uma necessidade então você quer concluir uma faculdade, não é só por querer mas também porque você precisa mudar de vida você precisa subir para outro patamar você precisa de uma faculdade para executar uma função que você quer executar dentro da sociedade você quer conseguir um emprego, que você quer ter um salário melhor então você vai em busca disso, você quer chegar a 100 mil seguidores por quê? porque a partir dos 100 mil você já vai ser mais reconhecido você já vai ser mais, você vai passar a ganhar mais dinheiro é uma meta que todo mundo que está no YouTube quer alcançar então é um desejo e é uma necessidade também sua você vai ter melhores patrocínios com 100 mil seguidores entre outras coisas mais em diferentes áreas de atuação então primeira coisa, você tem que querer segunda coisa, você tem que precisar daquela coisa e por último e não menos importante eu acho que é o ponto essencial de você manter o foco durante um período longo de tempo de 4 anos, por exemplo, 5, 10, 20 é você acreditar que é possível se você não acreditar, meu amigo, pode desistir porque não tem quem faça as coisas acontecerem se não você mesmo você é o único representante dos seus sonhos aqui na face da Terra então, cara, você tem que correr atrás você tem que acreditar que é possível então lá atrás, quando eu comecei a criar conteúdo eu acreditei que era possível chegar a 100 mil muita gente não acreditava muita gente que achava que esse nicho era muito pequeno por isso que criadores de conteúdos mais antigos que eu não chegaram a 100 mil seguidores porque eles não acreditavam que era possível eles não queriam, eles não precisavam eu tinha desejo, eu queria ser bem sucedido porque eu sofri muito bullying, sofri muito na minha infância, eu passei muitas dificuldades então eu queria ser bem sucedido eu precisava daquilo porque eu precisava de dinheiro e ser o maior canal de aposta do Brasil me proporcionou muitas coisas boas e também eu acreditava que era possível então você colocando isso na sua cabeça independente da área de atuação como eu já falei várias vezes aqui pra você seja se você quer ser advogado seja se você quer ser um apostador de sucesso seja se você quer ser um médico se você quer ser um influencer se você quer ser um criador de conteúdo esses três pontos são essenciais querer, precisar e acreditar beleza? espero que eu tenha ajudado vocês se você gosta desse tipo de conteúdo um pouco mais diferente deixa nos comentários que eu vou tentar trazer mais pra vocês também e lembra-se de compartilhar esse vídeo pra seus amigos seu amigo que tá patinando, patinando nunca sai do lugar nunca consegue o que ele deseja então manda esse vídeo pra ele que com certeza vai ajudar beleza? foi isso que eu utilizei e utilizo até hoje na minha vida e graças a isso eu consegui conquistar não só bens materiais mas coisas que o dinheiro não compra que boas viagens e entre outras coisas mais beleza? tamo junto e até o próximo vídeo